Pronto para decolar. Patrícia, contra o quadro de Reinaldo. Patrícia! Vira! Quem diria, hein? Que dia é hoje, Patrícia? Hoje é dia 4 de março de 1979. E o que você vai fazer agora? Como é que você está se sentindo? Não sei, estou esperado nesse momento, não sei o que é. Não dá pra falar. Só depois? Ali está o irmão. A mãe ali, irresponsável. Cadê o pai? Não dá pra falar. Não dá pra falar. Pombo! Olha aí, hein? Que paraquedista! Ei, pombo! Vai lançar mais uma filha agora, hein? Vai lançar mais um paraquedista aí. A família pombo. Pombo velho, pombo filho e pombo filha. E aí, hein? Vai completar? Fica faltando só a pomba agora, hein? Só a pomba. A pomba não dá do jeito nenhum. A pomba já está casa quebrada. Não tem jeito. Fogo e os netos, pombo. Ah, os netos já vão não ser na área. Como você está se sentindo hoje, dia 4 de março, é o primeiro salto. Muito feliz. Só isso? Ah, sei lá. Fica muito feliz. Pula! É, eu estou feliz, né? Estou feliz com esse tempo, porque estou querendo que chegue esse dia. Chegou. Você até ganhou um presente uma vez, um salto duplo, um Kiss, né? Sempre que sim, sozinha, né? Então chegou. Agora você tem que curtir esse salto aí e seguir... Lógico. Seguir a folga aí. Não precisa ficar envergonhado. Olha para ele aqui. Olha para o doutor aqui. Olha como ele é bonito. Fala com ele. Não precisa olhar para os lados. Olha aqui, Patrícia. Ih, ficou envergonhado. Aí. Meu nome é Patrícia. Hoje é meu primeiro salto. Ai, estou envergonhada. Ai, não estou aguentando, sabe? Ai, sabe? Eu esperei 5 anos. É mesmo? Mas vocês vão saltar duplo? Pelo jeito aqui, eu acho que é duplo. Não. É que ela está grávida de mim. Entendeu? Não sou tímida, não. Então, mas hoje é o primeiro salto dela. Ela tem 5 anos. Olha que coisa. Nossa. Então é um dia muito importante. Muito importante. Então, no final de semana passada ela não veio. Sim, sim. Só que choveu. É, acho que choveu certo. Aí não deu pra... Você tá com medo, mãe? Eu? Nem eu. Não, não. Então, ele tá com uma cara de medo. Não, não, não. Não. Aí, pelo amor. Se você quer ver, não é Magalhães? Que legal, agora que eu vi a história. O cara é bom também. Chega, Fidel, você não vai sobrar pra mim. Não é cabo, não é cabo. E aí, Carla? Eu queria que a Carla, não. A Carla é uma bomba. É que vocês fecham a decolagem. Tudo bem, hein? Como é que é? Só o preço. Vem cá, que eles vão obstrutir o avião aí, rapaz, sai daí. Vai lá, vai lá, Aless. Vai lá, Carla, pra aparecer a família toda. Vai lá, Carla. A sua inscrição da minha filha, ó. Ô, Patrícia, um beijão pro tio Carvalho aí. Depois da volta, agora não quero beijão, não. Quero ver depois. Não, mas não vai apertar nem, gente. Já foi muito pequeno. A outra. Acabou. Acabou. Ô, Fábio, eu quero ver a mosca lá, hein? Vou deixar. Vai lá, você vai ver. Tá bom, ó. Se você chegar fora da areia, vão te pegar o sedicinho. Não, 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 não beija, hein? Ai, meu Deus. Não preocupa não, eu vou com um montinho de areia embora. É, tá combinado. Se você cair lá na cana, você vai ficar seco lá que ninguém vai te buscar. Vou deixar. Os alunos vão ao seu trabalho. Vocês sabem que um dia eles vão precisar ainda. Patrícia, agora você me deixou. Checa a fita com as duas mãos. Cadê o papagaio? Cachorro? Vai lá, filha de costa, dá um salto. Ei, mãe coruja, meu Deus. Vem lá, filha de costa. Vem aqui pro alto. Vem lá pra mim, policial. Vem aqui, lá. Aê. Aê. Fecha as pernas. Aí! Não, não, não! Ei, pai! Separa a ferrar! Barro na mesa! Ah! Que diabo! Tá sem burro! Dizem, hein? Você tá fazendo outro. Ai, filha, que forte! Você vai fazer isso, Patrícia? Ai! Escoitou, meu irmão? Muito bom! Tem mais duas no bolo! Cai no alfa aí! E aí, Patrícia? E aí, Patrícia? Não! Não tem palavras! Não tem palavras! Não tem palavras! Vou até ir, irmão! E aí, Paty? Ah, é muito bom! Ah, vai! Olha os carros que eu do ponto! E aí! A Faca! Fabio! Eu te amo! SaSene! Como é que foi? Como é que foi? Minha, faz mesmo! Vamos, можно ir para cabeça! Vamos. Vai na mosca não! Vai na mosca, filhão! Vai na mosca, negão! Vai, seu carro, vai na mosca! Vai na mosca aí que ele vai ir! Aí, Fábio, olha pra cá! E aí, Alete, está realizada? Eu estou realizada! Mãe de três loucos! Joia!